Integração. Incluir-se a um elemento, um conjunto. Incorporar-se, fazer parte, estar junto. A integração é o que move o mundo, é o que facilita a vida das pessoas. A IR Trade e a B3 agora estão integradas, juntas para simplificar a vida de quem realmente importa, você investidor e nosso cliente. Com o seu consentimento, a IR Trade carregará automaticamente, de forma segura, os dados de suas operações financeiras realizadas na Bolsa de Valores, facilitando a emissão do seu DARF e informes para o seu imposto de renda. Além disso, a IR Trade conta com uma equipe de multiprofissionais qualificada e será sua parceira, prestando um atendimento humanizado. IR Trade e B3. Integradas por você.